O Instituto Adolfo Lutz descartou a infecção por coronavírus nas amostras do paciente de 37 anos que ficou internado no Hospital Vivali, em São José dos Campos, com suspeita da doença. Ele apresentou sintomas após retornar de uma viagem à China, mas já recebeu alta. Já o segundo caso suspeito, uma mulher de 51 anos que também ficou internada com sintomas da doença, ainda não teve o resultado do exame divulgado. No Brasil, só 46% das pessoas que precisam se imunizar contra o HPV receberam a dose da vacina. Isso não significa que falte vacina na rede pública. O problema é que muitas famílias optam pela não imunização dos filhos. No futuro, essa falta de proteção pode permitir o desenvolvimento do câncer de colo de útero, o terceiro tipo da doença mais frequente entre as mulheres. Cada caixinha dessa contém 10 doses da vacina que previne contra o HPV, o papiloma vírus humano. A vacina é distribuída pelo SUS de forma gratuita desde 2014 e protege contra quatro tipos do vírus, que pode causar o câncer de colo de útero. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, para ser eficaz, a cobertura vacinal deve alcançar 90% dos jovens. Mas no Brasil, apenas 46% do grupo de risco receberam a dose. Fernanda tem duas filhas, uma de 12 e outra de 19 anos. Com o caso de câncer de colo de útero na família, a cabeleireira não pensou duas vezes na hora de tomar a decisão de vacinar as filhas. A vacina está aí, ela é gratuita, o governo disponibiliza para todo mundo e ela é muito importante, principalmente na minha família, que a minha avó teve câncer de colo de útero, né? Então isso vai prevenir a futura geração delas. Dados do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, revelam que o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente em mulheres e a segunda causa de morte por tumores na população feminina. Mesmo assim, o preconceito em torno da vacina ainda impede muitas mães de levar as filhas para receber a dose. Muitas mães chegaram até a mim perguntando se eu daria a vacina e eu falei que sim. E muitas falaram que não deixaria suas filhas tomarem, primeiro porque acho que estimula, né? A relação sexual e outras que acham que a vacina dava reação e na verdade não tem reação nenhuma. Minhas filhas tomaram e super tranquilo. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo apresentou entre 2007 a 2017 um aumento de 25,24% no número de mortes decorrentes do câncer de colo de útero. Essa médica oncologista explica que a forma mais eficaz de prevenção da doença se dá por meio da vacinação contra o HPV que deve ser ministrada em três doses a partir dos nove anos nas meninas e onze anos nos meninos. Acho que por ser uma doença sexualmente transmissível, às vezes os pais podem ficar até preocupados de discutir esse assunto com a criança ou de achar que é muito cedo. Mas a ideia é a gente prevenir antes da criança, do adolescente, estar exposto porque isso evita com que desenvolva o câncer de colo de útero no futuro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por ano, 7,6 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da doença. Desse número, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos. A previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras causadas por algum tipo de tumor. Ou seja, um aumento de 50% dos casos. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, um alerta importante é que por meio da informação adequada e também escolhas saudáveis, um terço dos tipos mais comuns de câncer pode ser evitado. A adoção de hábitos simples, como uma alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e realização de check-up anuais podem fazer uma grande diferença quando o assunto é prevenir o câncer. A gente sabe que se a pessoa fizer atividade física regularmente, mais de 150 minutos por semana, fizer evitar o cigarro, na verdade, o tabagismo ou cessar quem já fuma para parar e também relacionado à alimentação, diminuir a ingesta de alimentos gordurosos, frituras, estar acima do peso, tudo isso diminui o risco de câncer. E as pessoas acabam esquecendo dessa prevenção primária. Prevenção, que é aliada a um diagnóstico precoce, também facilita o tratamento e, em muitos casos, aumenta em 90% as chances de cura. Prevenção sempre, né? Esse foi o Bande Cidade de hoje. No site da Bande Vale na internet, band.com.br barra vale, você pode rever esta edição ou então acesse o canal do YouTube da TV Bande Vale. Boa noite, até amanhã. Outras informações na nossa região, amanhã bem cedinho, a partir das 7h30 da manhã, no Bora São Paulo, fique agora com o Jornal da Bande. Logo depois, não perca as emoções da novela Ouro Verde. Boa noite pra você, até amanhã. E aí